Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um tour completo pelo nosso quarto, falando dos valores, o que a gente tem aqui e por que a gente resolveu fazer dessa forma. E antes de começar, já se inscreve aqui no canal e marca ali para receber todas as notificações, marcando o sininho ali, isso ajuda bastante você saber todas as novidades que a gente vai trazer aqui no canal. Segue a gente no Instagram, lá a gente mostra mais ainda a nossa rotina, nosso dia a dia, pra vocês não perderem nada e ter um contato também mais próximo com a gente. Legal, vamos lá, vamos começar o tour. Então vamos começar falando um pouquinho dos planejados. Aqui no nosso quarto a gente fez esse painel pra TV, ele tem uma prateleira em cima, que geralmente é utilizado pra colocar os aparelhos da TV, só que aqui no quarto a gente não usa TV por assinatura, a gente só tem ela lá na sala. Então a gente colocou o painel, essa prateleira, lá tem uma luzinha de LED e os espelhos também estão inclusos no planejado. Os espelhos vão desde a parte de baixo até aqui em cima. A nossa cabeceira, vamos buscar algumas inspirações porque eu não queria criar do mudo, a gente já teve por muito tempo criado e eu não queria. Então a gente fez essa cabeceira inteiriça com duas prateleiras. Aqui na prateleira a gente tem uma luminária de apoio pra cada, o Flávio tem essa sem fio, eu não sei se... não, hoje tá sem bateria. Ele coloca um powerbank pra carregar. E a minha é aquela da Xiaomi, a ambação da Xiaomi. Essa, ela muda de cor, é bem legal. Controla a intensidade e você consegue mudar de cor. Mas você consegue colocar a cor que você quiser. Geralmente eu uso mais amarelado, principalmente pra leitura. Eu acho que é melhor. Tenho uma garrafinha de água que fica sempre aqui. Pra fazer a cabeceira da cama com as bancadinhas e o painel da TV ficou em R$2.420. A gente fez com a criativa, que a gente vai deixar a minha descrição também pra vocês. Lembrando que foram inclusos os espelhos e a gente ganhou de brinde essa nefa que fica ali em cima pra tampar a cortina. E falando em cortina, a nossa cortina, ela é um tecido que imita o linho. Dá pra ver, ó. A gente optou por um tecido branco, né, pra combinar com a fachada da casa. E ela, só a cortina, né, sem essa nefa foi R$846. O Emílio vai vir aqui pra gente gravar um vídeo específico de cortina e persiana. Aí a gente dá bastante detalhe pra vocês saberem tudo certinho. Outra coisa que eu procurei comprar, também num tom neutro, porque eu só tinha, eu tinha dois cobreleitos coloridos, que eu uso no quarto de visitas. E eu queria um só aqui pro nosso quarto, de uma cor neutra, que eu pudesse deixar sempre e não enjoar. Eu comprei no Outlet da Emartan. A gente foi até lá, que é a próxima casa da minha sogra, e a gente comprou. Foi um preço bem legal. Coisa, assim, de mais de 50% de desconto que eu paguei. Uma coisa interessante de falar é a respeito da nossa cama e o nosso colchão. Obviamente, cada pessoa tem que fazer uma análise em uma loja de confiança pra ver qual colchão, qual travesseiro vai atender melhor aí a você. Então a gente fez isso e fomos lá na I One Sleep, que inclusive virou parceira nossa aqui do canal, e gostamos muito, não só do atendimento deles, mas também do produto. Nós compramos o colchão e o box pra fazer aqui no nosso quarto com o painel da cama pra ficar legal. Questão de valores, tá? O box foi cerca de mais ou menos aí uns 990 reais. Isso. E o colchão varia muito porque tem muitas opções de colchão lá. O nosso, em especial, ficou cerca de 9 mil reais. É barato? Não, de maneira alguma. Parcelamos em 12 vezes. Esse valor que o Flávio disse foi o colchão, a capa protetora impermeável, os dois travesseiros e o jogo de fron impermeável também para os travesseiros. Então foi esse o valor, tá? Mas tudo depende do tamanho. A nossa cama aqui é um tamanho Queen. Então tem menores, tem maiores, tem que ir lá. Aí você vai analisar certinho qual a opção que fica legal aí pra você. Nós levamos 8 anos pra trocar o colchão? É, 8 anos. 8 anos. Então a gente comprou quando casou e depois de 8 anos o nosso colchão já tava bem ruim aí. Tava horrível. A gente acordava com dor no corpo, não dormia bem. Por isso que a gente procurou uma loja especializada, porque a gente queria dormir bem. E aqui vamos falar aí um pouquinho a respeito do ar-condicionado. Vou pedir pra ela segurar a câmera aqui. Aqui em Poços não faz muito calor, tá? Mas tem dias aí no verão que realmente fica bem cômodo. Nossa casa bate bastante sol aqui durante o dia e aqui fica relativamente quente. Então optamos por colocar um ar-condicionado, um modelo inverter, tá? Então ele é quente e é frio. Como aqui faz bastante frio, na época do inverno a gente pode utilizar ele também. Toda a instalação dele custou 650 reais. E o ar-condicionado... É caro, gente. Mão de obra de ar-condicionado é uma das mais caras. Isso. Mas procure sempre mão de obra especializada, porque não é um serviço simples. Teve que furar a parede. Então tem que fazer todos os procedimentos corretos e tem que ser profissionais aí realmente qualificados. Com certeza. Não, eu falo que é caro, porém a gente não deve economizar. Porque uma pane elétrica em um ar-condicionado pode causar um caos gigantesco na sua casa. Já teve amigos meus que perderam o apartamento inteiro por conta de curto no ar-condicionado. A parte elétrica também a gente pagou acho que 150 reais. Foi, pro eletricista que fez a casa. O eletricista que fez todo o projeto da casa. Eu mesmo poderia ter feito, tá? Porque eu entendo muito bem de elétrica. Mas eu optei por sempre trazer o eletricista que fez a casa. Por quê? Primeiro, porque ele já conhece. Segundo, porque ele dá garantia. E a casa também tá na garantia da parte elétrica. Então a gente tem que fazer as coisas tudo conforme a regra, digamos assim. E o ar-condicionado em si, ele saiu 2.300 reais. Parcelamos também em suaves prestações. Depois eu vou gravar um vídeo específico do ar-condicionado. Porque ele é bem interessante. Ele tem conexão Wi-Fi. Você pode conectar ele no aplicativo. E também comando de voz com a Alexa. A gente tem a Alexa aqui. Então a gente simplesmente fala. Alexa, ligar o ar-condicionado. E ele vai ligar. Ela não vai ligar. Ela não tá aqui no quarto. Ela tá lá no outro. Ainda bem, senão você ia ligar. Porque a gente vai comprar uma Alexa e colocar aqui no quarto. E espalhar pra casa. É um projeto aí de automação aqui doméstica. Bom, Grazi, passa pra lá. Vamos falar um pouquinho da TV aqui rapidinho. Essa TV, a gente optou por comprar ela quando estávamos ainda no apartamento. E justamente pra colocar no quarto. Eu usei ela um tempo como monitor. Mas depois a gente mudou um pouquinho das nossas ideias para o escritório. Que a gente vai fazer um vídeo depois pra isso. E é uma Samsung QLED. Tá? De 55 polegadas. Extremamente fina. Extremamente leve. Então casou muito bem pra colocar ela aqui no painel. É bem mais prática. Uma TV mais leve. Ela não é uma TV barata. Hoje em dia você vai pagar em cerca aí de... 4 mil, 4 mil e 500 reais. Só que é uma televisão que tem muita tecnologia embarcada. Comando de voz no controle. E uma qualidade acima da média. Ela é 4K. Então eu recomendo bastante. Se você tiver a oportunidade de comprar uma TV dessa. Realmente ela é muito boa. E eu acho que seria mais ou menos isso, né Grazi? É, ó. Lá em cima fica o nosso álbum. Pega ele lá, Flávio. Deixa eu folhear algumas fotos pra vocês. Esse álbum a gente fez de... Eu uso ele como se fosse um portal e entrar. Mas a gente fez um ensaio externo um dia depois do nosso casamento. Eu gosto muito dessa foto. A gente até tá pensando... Mostra aqui a parede. O que que a gente colocaria? Até pensei em fazer essa foto grande pra colocar aqui. Não sei se é alguma arte abstrata. Alguma coisa pra nosso cabeceiro. Estamos estudando. Então, ó. Algumas fotos do nosso casamento. Olha a diferença, gente. Meu Deus, quem é esse? Deixa eu pegar as outras, que é do dia seguinte. Ó. A gente fez um ensaio aqui na nossa cidade. Esse dia foi bem legal. Cansativo, mas bem legal. É, eu não indico, tá, pessoal? Pra quem vai casar, marcar ensaio no dia seguinte. Pelo amor de Deus. É muito cansativo. Mas, já foi, né? Agora já era. Então, esse foi o tour completo pro nosso quarto. Se vocês ficaram com alguma dúvida, quer saber alguma coisa, é só mandar aí pra gente que a gente responde. Pode chamar lá no Instagram também. Deixa seu like, comente, compartilhe com os amigos. E se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho. Pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.